E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trai com vocês mais um vídeo de Milk React e dessa vez vai ser um react muito massa, galera. Por causa que vai ser o cover aí do rap do Albedo, dos Sker e do Vilgax, o rap aí dos vilões, que inclusive eu participei, né? Foi lá no canal do Lukezinho. Você não conhece o canal do Lukezinho? Tá esperando o que, cara? Você não conhece um dos melhores canais de B10 do Brasil? Ah, não, não, cara. E também tem o Luiz Game, né? Que também é outro cara que ele faz, né? Ele faz parte da União 10, né? Ele faz alguns vídeos de B10, mas o foco dele mesmo é jogar, principalmente em God of Wars. Cara, a gente tem que conhecer o Luiz, cara. Ele é muito gente boa. Então o link do canal do Lukezinho vai estar aí na descrição, juntamente com o vídeo original. Mas já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, galera, e dessa vez eu prometo pra vocês que eu vou tentar não cantar, fazer com que minha voz sobressaia com a voz do vídeo, viu? Porque às vezes eu tenho essa mania que eu gosto de assistir a comandou-se a letra, eu gosto de cantar junto, entendeu? Aí vamos ver aqui, vamos ver como é que ficou minha voz como o Ziz quer, né? Que eu ainda não vi como é que ficou. Mas, vamos lá. 1, 2, 10! É o beat Iron Master na track Omni Rap. Letra pra presa batata. Inclusive, essa é a primeira vez que eles falam, né? Iron Master na track Omni Rap. Edição, Kick-X. Aí, Luckyzinho, né? Vamos ver aí. Eu tenho uma missão E eu vou dar o fim Já gostei da lição Aí cada um ele colocou uma cor, né? Vermelho, roxo e verde Albido É, o vizinho cantando demais É, duas, duas É, duas, duas É, duas, duas Vão ser destruídos como as batacacitas Ai, que fome Ah, ele acaba aqui Eu vou fazer uma cara aqui E eu vou dar o fim Eu, 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 eu Ah, então E ano feito no fundo Agora eu, agora eu Seu pior pesadelo Estava a camuflar Motivos Pro seu medo De ser o fantasma Acho que Deixe pro seu corpo Pois não adianta Estamos juntos Desde sua infância Se admitei Seu coração acelera Tipo uma pedra Seu corpo congela Há muito tempo Adormecido Só tem uma razão E eu cantando junto Comigo vendo Escuridão Uma sombração Mas já é Uma missão Comenta aí, galera Se vocês gostarem da minha parte Ah, cara, que massa Aqui Mesmo que eu suje as mãos Dentro e nem som vai cair Ele não passa de maturo Com um grande faro Pois conquistaram esse relógio Eu tô sempre que isso Mano, eu adorei minha parte, véi Vamos ver a do Luiz Alright, eu preciso ver o gato Temido em todo espaço Eu te farei em predaços Mesmo que eu tenha que arrancar esse braço Pode escolher então Vem, pode vir Com qualquer transformação Já me deixa do céu Olha a edição Para mim não parece nada demais Pois qualquer espécie Que nem perecha no lugar Sou o mais perverso Em todo o universo Não pode pedir Então agora me escute Faça o que eu quero Nesse multiverso 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 Multiascão Para trás Para trás Pois todo esse universo Está sobre meus pés Não é pra ver o gato A risadinha Caraca A risada maligna Zonael Olha o look Olha o look Espera aí Eu vou escutar de novo aqui Aí daqui a pouco nós vamos Enfim galera Vamos comentar aqui O que eu achei desse cover Assim galera Eu achei muito massa Então tem que Da edição Que é edição assim Eu acho que Na minha opinião Eu acho que ela ficou Mais bem feita Do que a edição Do vídeo original Em alguns aspectos No fato de que Eles colocaram mais cenas Entendeu Tipo na parte do vídeo gato Eles colocaram tantas cenas Assim Entendendo Tipo Eles sempre foram colocando Cenas, cenas, cenas Não é só na parte do vídeo gato Mas em todas as outras também Que mesmo ficaram só na Aquela imagem estática Do personagem E passando a letra Não Eles ficaram colocando Várias, várias, várias cenas E eu achei isso muito da hora Entendeu Eu gosto quando eles fazem isso Num rap Entendeu Por mais que é assim Eu goste Do rap do clássico Do rap do Fussu Alenige Por mais que A maioria das vezes seja É só a imagem estática Mas é legal também É muito legal A maioria dos raps Eles terem Essas cenas Assim passando É por mais que Eu entenda O negócio do copywriter Às vezes pode dar Problema assim Porque o YouTube é chato Vocês sabem disso Eu falo isso direto aqui no canal Mas mesmo assim Ficou bom de todo jeito Entendeu Tanto o original ficou bom Quanto esse aqui Comenta aí galera O que vocês acharam Da minha interpretação Do Ziz Care Antes mesmo De eu reagir a esse vídeo Aqui Muita gente já Chegou em mim E disse que Eu cantei Muito bem Eu sou um ótimo Fantasmático Pronto Agora além do Podrão Eu sou um fantasmático Também Que é legal Porque vocês sabem O Ziz Care Ele é o meu vilão Favorito de Ben 10 Por isso que eu gostei Muito de interpretar ele Eu fiquei todo empolgado Com eu cantando Porque foi legal Que eles colocaram Os efeitos todos Que nem no rap original E na parte do Fantasmático Lá do rap do clássico Uma parte mais assustadora Também a do Friagem Na parte do Friagem Também tem esse efeito Assim mais Tipo Uma voz acende Uma voz assim Mais O Fantasmático Representou demais O Lukezinho canta demais A parte do álbum Ele ficou muito massa O Luiz A risada maligna Do Vilgax Cantou bem demais Esses caras Cantam muito bem E vocês podem esperar Mais covers O Lukezinho gosta De fazer cover Não é o primeiro não Teve o do Omniverse Mas eu vou dar Um pequeno spoiler Vai ter um cover Acho que De um tal De um garoto robô Com o garoto dos monstros É só isso que eu digo Aqui pra vocês Eu não vou dizer mais nada Além disso não Porque senão o Lukezinho Me mata Mas é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês gostam Deixa aquele like Se você gostou Seja membro Até o sininho Falou E tchau